E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Camargo, sou fisioterapeuta aqui da Clínica Fortes e hoje eu vou apresentar para vocês o que é o Dry Needling. Então, o Dry Needling, traduzindo para o português, significa agulhamento a seco. O que que é? O agulhamento a seco, então, é a gente insere agulhas de acupuntura sem nenhum tipo de medicação. O objetivo principal é tratar tensões musculares. Então, aquelas dores que a gente tem no pescoço, na lombar, às vezes no ombro, no joelho... A gente aplica essa agulha em locais específicos, onde tem mais tensão muscular, para que a gente tenha o benefício do alívio da dor. Tá, mas por que que quando eu coloco uma agulha num ponto de tensão, a gente tem esses benefícios? Eu vou fazer uma analogia simples. Quando a gente pega um espinho e se espeta, aquela região que fica vermelha na volta é a resposta do nosso corpo, combatendo aquele corpo estranho. Faz com que a gente mande células de defesa para a região, fazendo com que aumente o fluxo sanguíneo, a oxigenação, e isso vai fazer com que essa região muscular relaxe. É claro que também existem outros efeitos fisiológicos que ativam o sistema nervoso central, mas, resumidamente, é isso. Aqui na Fortes, temos os terapeutas altamente treinados e capacitados para atuar com essa técnica. Se você acha que essa técnica pode te ajudar, ou você ainda tem alguma dúvida, entre em contato conosco, vamos marcar uma avaliação. Vai ser o maior prazer recebê-los aqui na clínica. Tchau, tchau.